E aí minha galera, aqui é o Daniel Wilt, faz tempo que eu não gravo vídeo do carro, então valendo! E aí galerinha, aqui é o Daniel Wilt, faz tempo que eu não gravo vídeo dentro do carro, eu pensei que gravarei um! E o assunto que eu quero falar com vocês aqui é sobre empregabilidade. Na última reunião do grupo de mentoria, a gente fez em setembro, agora dia 4, a gente falou sobre empregabilidade versus trabalhabilidade. E nessa conversa acabei referenciando um post que viralizou pelas redes sociais, Whatsapps e Telegrams e tudo mais, meu amigo Rafael Pigladnik, em breve estará em algum papo aqui no canal. E o Rafael teve presente no evento da Singularity University lá, uma série de percepções que ele teve nos dias de evento, e relatou isso através de alguns posts. E é muito interessante, eu vou pegar uma das milhares, não, muitas, mas vou pegar uma dos itens que ele trouxe lá nesses posts dele, falando de que a gente vai buscar começar a ter mais trabalhos, a gente vai estar aprendendo on the job, ao invés de aprender, enquanto eu diga trabalhando, né? Então, muitas vezes, isso talvez não aconteça no seu ambiente de trabalho, mas basicamente tudo que eu crio como projetos paralelos meus, referenciando aqui o Luciano Braga, tudo que eu crio como projetos paralelos meus, eu acabo aprendendo algo de novo para poder executar aquele projeto paralelo. Eu acabo desenvolvendo uma habilidade nova, eu acabo me preparando para esse tipo de desafio que eu quero executar, do que eu quero fazer. E eu acredito muito que o nosso futuro, o nosso jeito de funcionar em projetos, em empresas e tudo mais, vai ser muito em cima desse tipo de estrutura. A gente vai passar a ter um funcionamento muito em cima das coisas que são os nossos pontos fortes e das coisas que a gente quer dedicar tempo para ser excelente, para ter a chamada excelência técnica nesses assuntos e, por consequência, a gente poder entregar valor de diferentes formas para as organizações ou para a organização que a gente estiver atendendo, dependendo da sua disponibilidade de tempo e do seu interesse. Você pode escolher daqui a pouco atuar para uma organização, para diferentes unidades ou diferentes assuntos dessa organização, assim como você pode ter um atendimento para diversas organizações, para uma determinada habilidade que você vai estar entregando para ela. Isso já é o que milhares de pessoas aí como freelancers e consultores acabam fazendo e acabam construindo a sua renda em cima das habilidades que eles têm e eles entregam essas habilidades para um conjunto de organizações ou para um conjunto de áreas, departamentos dentro de uma única organização. Depende muito de como que essas pessoas configuram o seu processo. E eu deixo essa reflexão para vocês aqui de pensar nisso. Se você tivesse que maximizar as suas habilidades para poder entregar valor pensando em trabalhabilidade, esquece o seu cargo. Eu não sou mais o cargo de desenvolvedor de software ou de gerente de projetos e tal, mas que habilidades você consegue colocar à disposição de organizações e que valor você consegue gerar a partir disso. Então, se eu começo a ter esse tipo de racional, eu começo a tentar entender que valor eu gero e para quem eu gero. Isso é como se fosse o início do Business Model You, um outro assunto aí que é de bastante interesse meu. Deixo essa reflexão para vocês, coloco o seu comentário aí sobre as suas habilidades. Pode aproveitar para fazer um jabazinho também se quiser. Quem quiser se divulgar aí, o canal está aberto. E é isso, galera. Pense na sua trabalhabilidade, não na sua empregabilidade. Beleza? Valeu. Até a próxima.